Junto a esses rios, Senhor, estou Consumidos de tristezas Pelo que aconteceu Cercarão todos meus irmãos Saquearão todos os seus bens E agora em cativo Lembramos desse ano Chorávamos O conserto que Deus fez Aos nossos pais Transgredirão por a luz Sofrerão os demais E aqueles que nos destruírem E não nos perdiam Uma canção Que nos alegássemos Cantando um canto e coro Lá de cião Os salveiros Minha arma Aventurei Pois como em terra Estranha Aventurei 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 Sei que um dia o meu Senhor daqui me tirará E novamente adorarei meu Deus Nos montes de Judá Por isso agora nessa oração Humilhado estamos a te implorar Perdoa as nossas transgressões E vem Senhor nos liberta Vem Senhor Com tua forte irmão Vem nos socorrer E em Jerusalém Alegre cantarei Alegre cantarei Alegre cantarei Servindo a ti meu rei Alegre Alegre Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Alegre Alegre Obrigado.